E aí meu povo, bom, mais uma análise de episódio aqui, dessa vez vamos fazer aqui do episódio 4 da segunda temporada de Young Royals Tá acabando, tá acabando, eu não tô bem com isso, gente, porque assim, são só 6 episódios Mas assim, gente, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, venho lembrar pra vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram no canal de análise dos episódios dessa temporada e também tá rolando o react de todos os episódios dessa temporada, então dá uma olhadinha aqui no link da playlist que tá na descrição também Então meu povo, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR Bora comentar um pouco sobre este episódio A gente começa o episódio aqui vendo justamente aquela coisa que acontece desde que mundo é mundo, né? O homem sendo exaltado porque ficou, pegou alguma menina e a menina sendo taxada de puta, né? Uma coisa assim, normal desde quando mundo é mundo Então começam ali os boatos a respeito da Felice, falando que ela só pega o pessoal da realeza, que ela quer dar o golpe, que não sei o que que tem Contraponto, o povo tá tudo ali, ó, vilã Ninguém questionou, gente, mas vilã não era gay? Igor não era gay? Igor não era gay? Ninguém falou nada, mas falou Ei, pegadão! Uhul! Aí nisso a gente tem ali o August também, que a autoestima dele se elevou A autoestima já foi elevada Aqui, ó A autoestima do infeliz Já foi reestabelecida, né? Depois do último episódio E a gente vê ele se achando nesse episódio Todos se querendo Meu querido, você é plano B Acorda Aí nisso a gente fica sabendo que vai rolar uma festinha na escola E eu fiquei muito animada com a festinha Porque na última temporada, a festinha Foi numa festinha que os dois voltaram a se pegar Então assim, eu gosto Então vai rolar uma festinha ali Que é basicamente a festa do dia dos namorados Só que ali é a festa do São Valentim, né? É a festa do dia dos namorados normal Aí beleza, né? Elas conversando Gente, vamos chegar num ponto aqui O August manda pra Sarah uma fotinha dele sem camisa E fala a sua vez Ela pergunta a sua vez do que? Mandar uma selfie? Porque ali naquela foto não tem nada demais Nada demais naquela foto dele Se aquilo ali era chamada pra ela mandar um nude pra ele, meu querido Trabalhar melhor isso aí Aí nisso Durante esse momento aí onde falam dessa festa que vai acontecer As meninas... A Sarah questiona essa coisa, né? Chega no assunto ali sobre o nude E a Sarah cogitando mandar nude pro Auguste Eu acho que ela não assistiu a primeira temporada Ela não tava envolvida Só que no caso ela estava envolvida Não só envolvida por ser irmã de uma das vítimas Como ela sabe quem foi e está envolvido com a pessoa que foi que divulgou Como você manda um nude pra uma pessoa que vazou o vídeo de sexo de outra? Como que você manda? Ele ficou nervoso com o primo dele? Vazou o vídeo dele? Amiga, você é só namorado Se ele fez isso com um primo Com os dois você é primo, não é só? Acho que são primo Se fez isso com um primo Imagina o que vai fazer com uma peguetezinha da escola Te orienta, Sarah Te orienta, mulher Olha com quem você tá confiando um nude seu Eu espero de verdade que você tenha cortado a sua cabeça Só postado daqui pra baixo Aí nisso tem ali a sala dos meninos almoçando Aí tem todo mundo ali Ah, o vilão pegou, feliz E não sei o que que tem Ele para, que não sei o que que tem E todo mundo pegou, pegou E ele para com isso O Simon sai andando dali Sai de lá de dentro E no final disso tudo O vilão tava gostando O vilão tava gostando, cara Ele começa a rir O povo levanta Pegador, pegador E eu assim Que bosta Que bosta A gente tem ali o Simon chamando o Marcos pra festa Que os dois estavam juntos e tal Aí chamando pra ser o par dele ali Por mais que a escola não permita Pessoas de fora Eles iam dar um jeito Ao mais falar Ah, não é muito a minha praia não Mas depois que você for lá na festa Você pode ir lá em casa Ficar lá em casa e tal Aí ele, beleza Aí a gente tem a cena do vestiário Gente, esse vestiário Ele causa tanta desgraça na vida do povo Aí tem a cena do vestiário Onde o Simon Ele cobra uma explicação ali pro vilão Sobre a Felice Que o vilão joga na cara dele Eu, assim Você tá sendo hipócrita, meu irmão Você tá sendo hipócrita Como é que você me cobra uma coisa Que você não se deu Quer dizer, você não fez por mim Como é que você cobra isso Aí você fica meio assim Aí o vilão sai E o Simon fica Gente, o Dorana faz do ciúme Mas ele tem que se pegar louco Cara, se pegar nervoso, sabe? E ficar junto Aí tem o vilão Indo atrás da Felice Pedindo perdão a ela E eles entendendo Que os dois são amigos E devem ficar amigos Muito obrigado, Senhor Por clarear a mente desse povo Então ali eles concordam Somos amigos Vamos ser amigos Aquilo foi um erro E é muito bom Porque a Felice Ela me representa Felice me representa Porque a todo momento Ela tenta fazer esse casal acontecer Ela vira pro Simon Pro Vilão Um tempo Uns episódios atrás Fala Ah, isso não tô namorando Você tem chance Ela vira pro Vilão de novo E fala Não perca as esperanças Pode acontecer ainda Então assim Ela me representa Essa é a amizade de milhões Eu estou adorando essa amizade Já falei isso aqui Eu amei a amizade deles Então assim Pra mim Perfeitos Perfeitos essa amizade Por isso que eu não queria Que estragasse A amizade Levando O relacionamento deles Pra um rumo Romântico Sexual Isso eu não queria Então Até ali O Vilão Fala com ela Falando Ah, eu queria ver Se eu parava De sentir O que eu sinto Pelo Simon E ela fala Isso é pior ainda Meu irmão Você tá me usando E é o que o Simon Tá fazendo com o Marcos Sabe? Infelizmente Aí nisso a gente Tem ali uma gay Conversando com O Vilão E eu não gostei Dessa gay Porque Eu fiquei meio Meio Não entendi O ponto dessa Gay Ela tava dando Em cima Do Do Vilão Falando assim Ah Você tem que relacionar Com pessoas como nós Que a gente vai se entender Que não sei o que que tem Coloca no seu lugar Gay Ridícula Aí falando Perguntando Ah, o Simon Realmente achou Que você ia fazer isso? Ele é doido Então assim Não gostei Não gostei disso Achei inconveniente De sua parte Se retire Por favor Aí chama ele Pra Pra uma festinha Que ele faz Lá Nas viagens dele Lá E você me fala Ah, isso não é minha praia Não, moço Obrigado O Vilão Não é minha praia Não, tá? Deus abençoe Obrigado, viu? Tem ali também Que a gente vê Que o August Mas a Sarah Tão se pegando Feroz ali, ó Trem pegando Fogo, menina Aí no meio Desse vulco-vulco aí O Olafe Lá é o Olafe, não é? Liga pro Pro August Fala Então, vamos planejar Os seus próximos Dez anos Ele já fica assim Dez anos É, meu querido A pressão é isso aí É por isso que O vilão tá todo Desse jeito Todo desfigurado Da cabeça Por quê? Porque a pessoa Já quer pensar No seu futuro Daqui a dez anos Você não sabe O que você vai fazer amanhã A pessoa já quer Os seus dez anos Aí pede as senhas dele Que vai apagar Muita coisa Que vai mexer Nas redes sociais Vai alistar ele No exército Então, assim É um planejamento Que vai te Sugar Suas energias Meu querido Vai sugar Você acha que Se plano B É só festa Regalia e título Vai ter muito Vai pesar Na sua conta Meu querido E nisso Ele conta Pra Sarah Eu acho que A Sarah Ainda vai contar Isso pra alguém Eu acho que A Sarah É bocuda Ela vai falar Isso pra alguém Que vai acabar Chegando no vilão Vai acabar Chegando no vilão Essa história Então, assim Não sei Não sei Mas eu acho Que a Sarah Vai falar Ele pode vazar Um nude dela Ela fala De vingança Ela vai lá E fala O que que Tá acontecendo Não sei Vai acontecer algo assim Eu tô sentindo E os dois Tão no maior love Menino O maior chamego Um paixão Aí eles combinam De ir juntos Pra festa E tal Só que chega lá No momento Onde as meninas Estão reunidas E falam Ah, vamos como amigas Todas amigas Aí ela vai E cancela Com o Augusto E ele fica tudo puto Ele fica todo revoltado Falando Eu pensei que você gostava de mim Amigo Deixa ela te explicar Por que que ela não foi Sabe Deixa a menina falar Eu não fui por causa disso Disse disso Que coisa, gente Pessoa quer ser primeiro lugar Em qualquer vez Não dá oportunidade Pra outra pessoa Ai, ele é chato Esse Augusto Eis que surge lá O Marcos Indo na casa Do Do Simon E falando Vamos pra festinha Ele Uai, eu pensei que você não ia Tá assim Não, vamos embora Aí tem a cena, gente Uma cena Ali a gente viu Ele gosta do Marcos Mas não é apaixonado por ele Igual pelo Villam Ai, eu amo Eu amo Por quê? Tem uma hora que o Marcos Senta lá, né? Enquanto o Simon Tá trocando de roupa Ele fala Ah, eu não sabia que você tem Bichinho de estimação Qual o nome dele? Aí o Villam O Simon vira pra ele Não tem nome Cara Vocês lembram? Vocês se lembraram Lembraram daquela cena, né? Onde o Simon Tá assim Ah, meus peixinhos Esse aqui é a Gertrudes Esse ali é o Joaquim E nisso O Villam Vindo atrás dele Abraçando E beijando Delícia Gente, o Simon O Villam Já tô todo confuso O Marcos É uma gracinha Queria ele pra mim Assim O Simon podia largar ele E mandar ele pra mim Eu aceito Amigo, mas você se envolver Numa história Onde você não tinha vez Onde você não tem chance A conexão ali É muito profunda, meu irmão Assim, eu te pegaria Toda hora Pode ser fofo comigo Agora deixa esses dois Em paz, por favor Te orienta Aí eles vão pra festa juntos, né? Aí chegam lá na festa No baile, né? Tem ali o momento Das lésbicas Que uma das Das meninas mandou Um 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 recadinho, né? Um correio elegante Pra outra Só que não se Abriu Aí a Sarah Vai lá e fala Minha irmã Que é você Ela tá assim Não, ela é minha melhor amiga Desde quando eu nasci Eu prefiro ser A melhor amiga Com o sentimento reprimido Do que A esse Que ela vai odiar Profundo isso, né? Profundo E assim Triste ao mesmo tempo Sabe? Se joga, amiga Se joga Arrisca Vai que dá certo Né? A gente não pode Começar as coisas Achando que não vai dar certo Sabe? A gente tem que começar Pensando no lado positivo Vai dar certo Vai dar bom É isso que a gente tem que achar Aí nisso Tem ali o Willem Vendo o Simon Chegando com O Marcos E ficando todo sentido Meu Deus Meu coração Não aguenta, cara Tem ali também O Augusto Chegando todo Revoltado Aí vai e conta Pro Alexander A verdade Sobre as drogas Falando que foi O Willem Que entregou ele Pra salvar o Simon Aí ele fica Meio nervoso E tal Aí tem o Willem Indo lá E conversando com O Marcos Mais o Simon E a situação Meio constrangedora Mas ele querendo ser legal E ele foi legal Sabe? Ele foi gentil ali Ele foi E mora no meu coração Esse menininho E esse E os dois juntos Meu casal Aí Acaba que o Marcos Vai no banheiro Aí os dois se reencontram De novo Cara, é muito triste Aí o Simon Fica assim Mas o que foi isso? Ele tá assim Eu tô tentando ser legal Né? Eu já entendi Que você não me ama mais Isso me quebrou, cara Isso me quebrou Tá? Eles se amam Vocês se amam, caralho Fica junto Doeu na alma, cara Doeu na alma Ele fala Eu já entendi Que você não me ama mais Eu não Não Ele te ama Ele te ama Ai, gente Eu não tenho estrutura Pra isso, não Eu não tenho Aí nisso O Ele sai, né? Aí o Simon Fica com isso na cabeça Ele fica pensando Sobre isso Aí ele acaba Falando pro Marcos Ah, vou lhe dar uma volta Tem um negócio Pra resolver E vai atrás Do vilão Chega lá no vilão E fala Colega O parceiro Eu tô tentando Seguir em frente, cara Me deixa ser feliz Aí o outro fica Eu entendo Eu entendo Não sei o que que tem Ele vai se chegando Mais perto Aquela coisa Eu é agora É a festa Essa festa da persão Aí os dois se beijam Os dois se beijaram, cara Os dois se beijaram Aí os dois se beijam E aquela coisa O vilão ficou todo feliz E quer conversar A gente sabe O sorrisinho Não, isso contém Aí o Simon vai embora Porque o Marcos Tava chamando ele E o Simon vai lá Cantar pro coral E ele se encarando Ele cantando Assim pro vilão O vilão nem prestou Atenção na letra O vilão Nem prestou atenção Na letra Só ficou lá encarando Todo cantado Pelo Simon Que se beijou A chama da esperança Reacendeu E o Marcos lá também Tadinho Todo bonitinho Olhando e tal Agora vê o que vai dar Diz nesse próximo episódio Né, gente? Porque, tipo assim, cara Eu amo esse casal, gente Eu amo Então, assim Eles têm que ficar juntos Sabe? Eu não aceito Outra alternativa Eles têm que ficar juntos Eu não aceito, não Então, assim Que nesse próximo episódio O Simon Dispensa o Marcos Gentilmente Porque o Marcos Não merece ser traído E passado pra trás Porque Ele o tempo todo Ele foi um amorzinho Com o Simon O tempo todo Ele foi muito respeitoso Com o Simon Tratou ele no maior respeito Então, assim Eu acho que No próximo episódio Eles têm que terminar E que Eles terminem De uma forma bacana Sabe? Não o Marcos Vendo Descobrindo Traição Qualquer coisa do tipo Sabe? Eu acho que o Marcos Merece, sim Um desfecho bacana Porque ele é Uma pessoa bacana Então, assim Vou assistir o próximo episódio Agora Só tem mais dois Que inferno Netflix Só dois episódios A mais Seis episódios Pra quê? Que ódio Então é isso, gente Até o próximo episódio Então se inscreve no canal Curte o vídeo Me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Compartilha esse vídeo Com seus amigos Até o próximo episódio Na semana que vem Beijão Tchau, gente